A primeira informação é um flagrante violência doméstica, descumprimento de medida protetiva entra no artigo 24A da lei do Código Penal, 24 traço A. O fato aconteceu na avenida M25, entre as ruas M6 e também a rua M8, no Parque das Indústrias, que fica ali do lado da região central do bairro do Cervezão, na região norte aqui de Rio Claro. Foi a 1h15 da madrugada de hoje, a Guarda Civil Municipal, a GCM, trabalhou nessa ocorrência com a equipe da lei Maria da Penha, a patrulha da lei Maria da Penha. A vítima foi uma mulher de 34 anos, já o acusado, o indiciado, seu ex-companheiro, seu ex-esposo, de 36 anos de idade. Ele descumpriu a medida protetiva, foi detido pela Guarda Civil Municipal, encaminhado à delegacia do plantão e preso em flagrante. Encontro de cadáver, morte suspeita, informação exclusiva aqui no Jornal da Manhã, na rádio Jovem Pan News da Rio Claro, Rua 23, bairro do estádio. Ali é um terreno baldio, que já foi estacionamento. Meia-noite, 15 de hoje, nas primeiras horas desta madrugada. Vétima fatal, um homem de pele negra, sem identificação ainda. Estava trajando uma camiseta cor roxa e uma bermuda de cores roxa e branca. Estava descalço. Seu corpo foi encontrado ali, próximo de um terreno baldio, nesse endereço, na Rua 23, no bairro do estádio, próximo a uma floricultura. Ali é um local muito frequentado, segundo o histórico do boletim de ocorrência, por moradores em situação de rua e também usuários de drogas. A princípio, o corpo não teria nenhum sinal de violência. O corpo foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal, do Necolaterra Municipal, aqui de Rio Claro, na região Nome da Saudade, para o exame do legista. Ele será liberado em seguida ao velório e também ao sepultamento, a ocorrência que foi atendida pela Polícia Militar. Furto de veículo, artigo 55 da Lei do Código Penal, continua os furtos de veículos aqui em Rio Claro, na rua Marginal, no bairro Saúde, que é um bairro próximo do acesso aqui à região central do Rio Claro, 5h35 da tarde, ontem. A vítima foi um homem de 50 anos de idade. Ele deixou o seu veículo, no caso aqui uma motocicleta Yamaha, YBR Factor K1, cor branca, placa de Rio Claro, o veículo está inseguro. O veículo estava estacionado ali no local, das 4h40 da tarde até as 17h50, o horário que aconteceu o furto. Quando retornou por volta das 17h50, 10h para as 6h da tarde, a vítima constatou a ação de furto da sua motocicleta. Outra informação exclusiva aqui na Pan, aqui na Rádio Jovem Pan News de Rio Claro, um flagrante de estupro. Artigo 213 da Lei do Código Penal. O fato aconteceu no trecho da pista da SP310, rodovia Washington Luiz, quilômetro 172, altura dos 300 metros, na região aqui de Rio Claro, na pista sul, sentido interior capital. Esse fato aconteceu nas últimas horas aqui em Rio Claro, nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência. Agora há pouco, nós temos todas as informações aqui contidas no boletim de ocorrência. E esse fato, temos aqui o horário, foi 1h45 da madrugada de hoje. Nós temos aqui mais dados, mais informações deste caso. A vítima, uma jovem de 23 anos, que estava com sua amiga dentro do ônibus. E dentro do ônibus, a polícia rodoviária conseguiu deter o acusado. O engenheciado, ele tem 42 anos de idade. Foi detido e preso em flagrante. Nós temos aqui o adendo em loco do histórico do boletim de ocorrência com termos técnicos. Consta que o conduzido, no caso o engenheciado, tomou o ônibus em Araraquara, morada do sol, hein? Ainda na cidade de Araraquara, onde ele reside. Com destino a capital paulista, São Paulo. E no percurso, passaram por São Carlos. Onde ingressaram no ônibus a vítima e também a sua amiga, sua colega. Ocupando as duas poltronas vizinha à do indiciado. E isso ao lado oposto ao corredor. Em dado momento da viagem, o também passageiro, ora, o conduzido, no caso aqui o indiciado, saiu de sua poltrona, subindo sobre a passageira, a vítima. Ele tocou em suas partes íntimas, genitálias e também seios. Mesmo após ser advertido pela testemunha, no caso, a colega da vítima. Outros passageiros prestaram auxílio separando as vítimas do autor. Informaram o motorista e este parou no posto seguinte da polícia rodoviária, na base aqui da região de Rio Claro. Onde o autor foi conduzido até a delegacia do plantão pela polícia rodoviária, que foi acionada, e foi preso. Policiais rodoviários, formalmente ouvidos, relataram que o motorista os noticiou do ocorrido. E a vítima confirmou o que foi relatado pelos dados apresentados. A testemunha, a colega da vítima, confirmou que ocupava a mesma poltrona da vítima. E o autor subiu sobre ela, tocando suas genitálias e seios, até ser empurrado, tirado, e que outros passageiros as ajudaram. Que coisa, hein? Estopro, deu flagrante, deu cadeia.